para todo o Brasil. Tem mais informação, meu povo? Vamos a Manaus? A nossa querida Andresa, agora vai dar certo, o link reestabelecido. Andresa, seja muito bem-vinda aqui na estreia do Brasil 40 Graus. O que é que nós temos de informação aqui da região norte do país? Boa tarde. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde a todos que estão acompanhando o Brasil 40 Graus. Boa estreia, né? Começando hoje aí no sábado. Então, uma advogada foi presa, transportando 12 espécies de arraia. Microfone da Andresa, é isso? Informação. Pronto, daqui a pouquinho, então, nós vamos voltar com a Andresa. Agora, o fato é o seguinte, a advogada tentou embarcar com essas arraias. Já imaginou, rapaz? Rapaz, eu sei que o pessoal que trabalha em aeroporto já viu coisa estranha. O pessoal tentando levar, tem até algumas séries que você pode assistir no YouTube, meu amigo Cleiton Pereira, que mostram pessoas tentando levar para fora do país ou trazer para o Brasil coisas diferentes. Eu já assisti muitos episódios da série aeroporto. E aí, olha só, o que ela estava tentando fazer? Ela estava tentando levar arraias da região de Manaus, do Amazonas. O link, então, foi reestabelecido. Andresa, é com você. Essa vez vai dar certo, viu, Eder? Boa tarde, novamente. Exatamente. Essa advogada, ela foi presa, né? Durante uma ação da Receita Federal no transporte de carga do aeroporto internacional Eduardo Gomes, quando eles constataram que a carga que ela havia identificado na nota como peixes, no caso da espécie Tucunaré, eram, na verdade, 12 espécies raias de Arara, elas que são da Potomotrigon motoro, né? Ela apresentou como se fossem Tucunarés, mas durante a fiscalização constatou que são animais raros que irem para São Paulo. E também, segundo informações do próprio delegado responsável pelo caso, essa advogada, ela tem uma empresa que trabalha com tipo de animais, né? de aquário, e ela já trabalha com esse espaço aí desde 2022. E com isso, eles também seguem na linha de investigação para saber de onde são a origem desses animais e também se há uma rede de tráfico desse tipo de animais, porque ao todo, se forem contar, já passou mais de 8 toneladas de espécies desta mesma maneira que ela agia. E, segundo informações, ela foi presa na quinta-feira, mas na sexta-feira ela acabou sendo libertada após pagar uma fiança. Ela vai responder pelos crimes de tráfico de animais e também vai responder por tráfico ilegal de animais, vai responder por outros crimes de falsidade ideológica, biopirataria, maus-tratos e exportação legal. A defesa dela disse que só irá se manifestar após a resolução do caso. Então, a advogada segue aí respondendo em liberdade por esses crimes na tentativa de levar as arraias. Ela acabou, né, infelizmente, sendo presa. Infelizmente não, foi presa. O Ibama soltou as duas espécies de arraias numa parte da Bacia Amazônica do Rio Negro. Não sabemos exatamente em que parte, mas por conta de serem arraias e por conta do risco, elas podem ter sido colocadas em uma área que tem menos contato com humanos. Volto com você, Helder. Andresa, é realmente muito interessante e surpreendente a forma. O modus operandi utilizado por esta advogada. Ela registrava, ela dizia para a polícia, para a Receita Federal, dando conta de que estava levando peixe, mas na verdade eram arraias. Felizmente, a polícia estava no encalço, conseguiu fazer a sua prisão, capturou ali as arraias e conseguiram, ainda vivas, soltar elas na natureza. Tem mais informações aí, minha querida Andresa?